Pessoal, o Roberto Jefferson, neste momento, está trocando tiros com a polícia na casa dele. A polícia foi lá para prendê-lo e ele não aceitou ser preso e daí está trocando tiros com a polícia. A gente não sabe em que ponto está a coisa. Eu vou tocar para vocês as informações que a gente tem aqui. Isso está acontecendo agora nesse instante. Vamos ver isso aqui em detalhes. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu estou trazendo aqui porque realmente aconteceu neste momento e é algo muito grave. Isso não é bom. Bom, o que aconteceu? Vamos recapitular um pouco. Ontem o Roberto Jefferson fez um pronunciamento em que ele falou algumas coisas que eu considero justas, que o TSE e o STF estão se excedendo em suas competências. Eu acho que já há algum tempo eles estão de fato se excedendo nas suas competências, mas aí também ele usou alguns termos pejorativos, particularmente para Carmen Lúcia, coisas que eu acho que é desnecessário nesse momento. Enfim, não vou dizer que eu concordo com todo o vídeo dele. Lembrando que o Roberto Jefferson está em prisão domiciliar, ele tinha sido liberado da cadeia há pouco tempo atrás, conseguiu botar a tornozeleira eletrônica e ir para casa, e lança um vídeo desse, que é um vídeo claramente insultando a Carmen Lúcia lá do tribunal do STF. Pois bem, o que parece que aconteceu a partir daí? A gente não tem informação, mas tudo indica que a polícia foi na casa dele, provavelmente isso implica em uma violação das regras da prisão domiciliar, e ele provavelmente teria que voltar para a prisão fechada. Eu estou imaginando isso, a gente não tem essa informação. E daí eu vou tocar aqui um vídeo que o próprio Roberto Jefferson colocou. Eu tenho que manter oculta esse vídeo aqui, porque aparece a imagem dos policiais, o rosto dos policiais que foram lá, para preservar a identidade desses policiais. Eu não vou mostrar a imagem deles. Entenda que o que aparece na televisão ali, aparentemente, é o sistema de segurança da casa do Roberto Jefferson. Então, ele está vendo a polícia chegando na porta dele e ele falando. Vamos ouvir o que ele está falando. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a polícia federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Não. Eu não vou me entregar, porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente. Eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira. Em nome da liberdade, da democracia, do respeito, as famílias, a vida pública. Eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo. Para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender. E eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta. É luta. Esse é o primeiro vídeo em que ele fala justamente que os policiais estão chegando e coisa e tal. E tem o segundo vídeo em que, novamente, eu vou ocultar o vídeo, porque aparecem rostos de policiais aqui. E o importante, no final das contas, é justamente o que ele está falando nesse vídeo. Vou mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim. Eu atirei neles. Estou daí de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tiraria. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé como o homem que sou. Sou líder. O líder não é só de palavra. Dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tiraria. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão. Carmen Lúcia. Faquim. Está aqui minha mulher em desespero, em pranto. Já é a quarta vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora. Mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao xandão. Não se entreguem. Lutem contra a tiraria. O perdão ao tirano é um assíntio, uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês. Não se entreguem. Lutem. Lutem. Combata-o pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Liberdade. Bom, antes de mais nada. É importante notar que a gente não sabe se houve troca de tiros de fato. Não há som de tiro ali. O que a gente viu foi uma interrupção no vídeo e a volta. A gente não sabe se a polícia usou força, se ele usou força, se ele usou arma, se a polícia usou arma. Isso é uma coisa preocupante. Por que isso? Por que eu digo isso? Você sabe que nós temos todo um interesse em legalizar o porte de armas no Brasil. Ter armas é seu direito ter armas justamente para se defender. Porém, essa situação aqui é exatamente o contrário da mensagem que a gente quer passar. Você tem que ter armas para se defender. No caso dele, eu concordo que é um caso injusto, que ele está sendo injustamente acusado pelo Estado. Mas o que ele está fazendo aqui é, de forma infantil, revidando o Estado nessa força. É o que eu falo sempre. Eu sou narcocapitalista, sou libertário, sou contra o Estado como um todo. Eu acho que, que diabo que esse negócio, que tem uma constituição que um monte de deputado assinou lá em Brasília, por que eu tenho que obedecer aquilo? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava lá, eu não discuti, eu não aceitei, eu não assinei esse troço. Por que eu tenho que responder por essa constituição lá? Então, eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Mas eu sou o primeiro a admitir que é inútil você brigar de frente para frente com o Estado. Esse tipo de coisa aqui só vai dar margem para quem critica arma usar argumentos contra a liberação de armas. Só vai dar margem para a gente ter mais dificuldade para a liberação de armas. Pior, neste momento da eleição, vai dar margem para os opositores, para o pessoal da esquerda, atacar Bolsonaro, alegando que o Roberto Jefferson é um aliado de Bolsonaro. A gente sabe que não é. O Bolsonaro nunca quis aliança com o Roberto Jefferson, explicitamente recusou aliança com ele. É verdade, muita gente dentro do PTB, do partido do Roberto Jefferson, apoia o Bolsonaro. Mas, assim, as pessoas te apoiarem não tem nada que você possa fazer. Bolsonaro, em momento algum, esteve do lado dele. Então, a coisa mais central neste momento é isolar Bolsonaro deste cara. Esse cara agora se tornou um problema. Uma eleição que estava se caminhando para um resultado tranquilo, para um resultado pacífico, para um resultado extremamente favorável. Esse tipo de brincadeira pode levar tudo a perder. É realmente muito triste o que está acontecendo. Eu entendo a revolta do Roberto Jefferson. Eu entendo a revolta dele. Eu sei de onde é que está vindo essa justificativa dele. O que eu estou colocando apenas é um absurdo ele fazer isso, porque ele não está prejudicando apenas a si. Ele está prejudicando a um monte de gente. Ele está prejudicando o Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro não tenha nada a ver com ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar neste momento é justamente de isolar esse cara o máximo possível. Ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem ligação nenhuma. Esse é o ponto central. Vamos ver se a gente tem mais alguma informação aqui. Mas eu não estou atirando em cima deles. Eu dei perto. Eu não atirei neles. O que? Que ventou o vidro. É, mas arrebenta a vidro. É, mas... Eu não... Eu vou... Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Elam quatro. Eles correram. Falei, saiba que eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei potente. Os caras pisando com a motina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela. Por crime de opinião. Eu nunca vim de entorpecente. Eu não sou do PCC. Eu não sou o Marcona. Eu não sou do Viten. Eu não sou o Xandinho. Não dá para mim. E o calmante? Esses caras me tratando desse jeito. Não pode. Acabou. Cara, faz o calmante da parede. Mutei. Porque a nossa bandeira está no topo do mundo. Para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo. No topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão. Resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe você. É o tipo da resistência errada. É o tipo da coisa que não é frutífera. A liberdade vai vencer sem a violência. Você usar a violência contra o Estado violento, você só aumenta a violência à toa. Porque o Estado vai ganhar de você. Isso é uma besteira. É realmente horrível isso que está acontecendo para Bolsonaro, para o Brasil, para o movimento pro armas, para todo mundo. Entendam o que eu sempre passo para vocês. Eu sou contrário à revolução, a golpe, a esse tipo de coisa. Por quê? Aumentar a violência não resolve problema algum. Existem inúmeros caminhos pacíficos para resolver esse tipo de coisa. Concordo que é um absurdo o que o TSE está fazendo com ele. Daí, achar que ele tem o direito de atingir os policiais. Segundo ele disse, não atirou diretamente nos policiais. E ele também parece que não foi... Os policiais também não atiraram nele. Então, enfim... É preocupante agora, porque os policiais vão vir agora com reforços. E certamente a coisa pode ficar muito complicada nessa situação. Realmente, vamos esperar pelo melhor. Torcer pelo melhor, que isso afete o mínimo possível as coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro.